Olá pessoal, tudo bem? Vamos falar aqui agora em Excel, o nosso curso de Excel básico aqui para vocês. Avançando do básico para a parte da engenharia, que seriam os cálculos de vigas, pilares, fundações, essas coisas assim. Mas antes de iniciar essa parte mais técnica, voltada especificamente para a engenharia, a gente vai abordar os conceitos iniciais do programa, uma visão para que você consiga entender os comandos que vão ter mais à frente. Bom, o Excel, essa tela que você está vendo aqui, é uma pasta, você salva uma pasta de trabalho. Aqui você pode criar a sua planilha, tem plano 1, plano 2, plano 3, e você pode criar novas planilhas aqui, plano 4, plano 5, assim por diante. Essas planilhas você pode dar um nome, renomear, por exemplo, orçamento, ou escrever aqui o nome de outro cálculo aqui, por exemplo, vigas, ou ainda pilares ou cálculos de pilares, pilares de centro. Você pode escrever fundações, você pode excluir uma planilha quando você não quiser mais, simplesmente excluir, tá certo? E aqui você pode navegar entre elas. Você pode fazer cálculos e os valores que estão em uma planilha pegar valores de outra planilha, beleza? Aqui você tem colunas e você tem linhas de planilhas. Cada célula, cada campo dessa tela chama-se célula e ela tem o endereço. Quando você clica aqui, perceba que aqui aparece o endereço, C5, quer dizer, coluna C, linha 5. Se eu clicar aqui, G11, tá lá, G11, beleza? Aqui a nossa barra de fórmulas, aqui a gente insere as fórmulas, que vocês vão ver mais adiante. E aqui nós temos, podemos salvar a nossa planilha, vamos dar um nome, ele vai com pasta de trabalho do Excel, ok? Se dá um nome, meu projeto, por exemplo, vamos chamar aqui de curso de Excel, curso de Excel. Opa, Excel. Beleza, salvar na pasta de documentos mesmo, salvar, pronto, aí tá salvo. Aí aparece lá curso de Excel, se eu quiser salvar com outro nome, vou salvar como. Aí aqui você tem as fontes, quando se insere um texto aqui, por exemplo, qualquer, sei lá, qualquer coisa, coisa, vamos lá. Qualquer coisa, você pode dar uma cor para o fundo da tela, você pode dar uma cor para o texto, Você pode deixar negrito, você pode deixar itálico, sublinhado, o que você quiser, perfeito? Você pode mesclar duas células, que é um recurso muito útil, por exemplo, essas três células aqui. Às vezes você quer escrever uma palavra. Estou fazendo um curso, por exemplo, aqui ó, tá vendo que ele está, aqui eu posso iniciar esse outro texto, ó. Você vê? Isso aqui está numa célula, isso aqui está em outra. Perceba que não apagou. Porém, às vezes você quer fazer um cabeçalho de um texto, e você, de uma planilha aí, e você precisa juntar as células. Então, você usa esse recurso aqui de mesclar células, que é isso aqui, ó. Mesclar. Mesclu, ele colocou ali, perfeito? Então, isso aqui também é muito importante. E aqui você tem posicionamento, quanto ao alinhamento, na célula central, alinhar esquerda, direita, central. Às vezes você tem, e aqui você pode aumentar a largura da célula, também assim. E às vezes você quer que o teu texto apareça bem no centro, você pode posicionar aqui, que apareça em cima, embaixo, tá? Quer mudar a posição dele, texto vertical, por exemplo, ali ó. Isso aqui agora ficou apertado, né? Olha lá. Tá certo? Então, daí você muda aqui a posição, texto vertical, sentido horário, anti-horário, como você quiser. Dando Ctrl Z, eu posso fazer voltar como eu tava. Vou fazer tudo que eu fiz, usando a tecla Ctrl Z. Beleza? Ok. Aqui você tem, então, tudo referente a formatação, alinhamento. Aqui são os tipos de escampos, por exemplo, eles inserem o valor aqui, 54, por exemplo. Isso aqui pode ter uma anotação de geral, não é um valor, mas ele pode ter um valor de célula, uma célula de dinheiro, por exemplo. Valor contábil. Aí tá em real. Ou você quer que ele mostre em percentual. Aí vai mostrar assim. Você pode reduzir ou aumentar a quantidade de dígitos, né? Vamos ver até o limite aqui. Tipos de números, tem outras informações aqui. Hora, por exemplo. Tá certo? Isso vai inserir campo de hora. Mas de modo geral. Às vezes você quer inserir, por exemplo, um valor aqui de um... Vamos pensar que é um CPF. 0, 19, 2, 2, 6, por exemplo. O 0 não aparece aqui, tá vendo? No início, porque o 0 não conta ali. Mas eu quero que apareça o 0. Então você tem que mudar aqui o teu campo, talvez, para texto. Aqui você tem outros campos. Daí se você colocar aqui 0, 19, 2, 2, 6. Olha lá. Aí fica. Porque eu mudei o formato do campo da célula. Perfeito? Isso aí são informações. Então eu quero deixar tudo no formato moeda. Só clicar ali. Tudo moeda. E onde eu digitar agora aqui é 8. Ele vai entender como moeda. Mas às vezes se não interessa que tudo fique no formato moeda. Então você volta aqui para o geral. Eu só quero que essa coluna aqui seja o formato moeda. Então eu clico aqui. E aí tudo que eu digitar aqui. 77. Aqui 99. Aqui é 88. Só na linha que eu... Na coluna que eu especifiquei para ser formato moeda. É que ele mudou. Perfeito? Então isso aí é uma informação importante para vocês. Aqui são formatação condicional. Que a gente vai ver mais à frente. De formatar tabela. Aqui também a gente vai ver mais à frente. Tá? Algumas... Algumas partes de cálculo. A gente vai ver mais adiante. Tranquilo? Aqui você pode inserir imagem. Também gráfico. A gente vai ver mais à frente. Mas se você quer inserir uma imagem. Você pode carregar uma imagem lá da área de trabalho. Por exemplo. Você pode... Opa! Cadê? Acho que não tem nenhuma imagem. Deixa eu ver aqui. Todas as imagens. Deveria ter. Template. Aqui eu tenho uma imagem. Vamos pegar essa aqui. Certo? Uma imagem você pode inserir. Pode movimentar aqui. Posicionar ela. Às vezes você quer ilustrar algum trabalho. Alguma planilha tua aí com uma informação. Você pode. Pode inserir outras formas. Como autoformas. Aqui tem vários símbolos. Clipart. Que são umas imagens que tem no próprio Excel. Você pode inserir... Bom. Aqui tem o Word Art. Para você fazer um texto meio artístico. Você quer escrever alguma coisa aqui. Você pode escrever aí. Deixar mais artístico o negócio. Perfeito? E aí... Aqui você pode escolher cores de aparência. Se você queira mudar. Efeitos. E vários formatos aqui. Para os seus temas de Excel. Você pode procurar por temas online. Usar outros modelos aqui. Sempre que você está passando aqui. Vai mudando ali um pouco as células. Aí está. Formato de texto já preparados aí. Perfeito? Aqui você pode configurar as margens. Da tua folha. Largura. Isso aqui a gente vai vendo. E impressão. Tranquilo? Então essa foi uma informação inicial para você aqui do Excel. Só para mostrar aqui a tela inicial. Na sequência a gente vai fazer mais algumas atividades aqui. Um abraço e até mais. Um abraço e até mais. Obrigado.